E Pondá é o chumbo, não que ela seja a principal, eu vou usar os termos que as antigas me ensinaram. Todas são o chumbo, todas são o chumbo, e o chumbo é uma única, é uma única. O chumbo é a água, é o olho d'água, é a nacente da água, doce. Ali é o chumbo. E daí, conforme o rio estava em curso, cada parte do rio estava de uma forma. Tinha parte do rio que estava revoltoso. Então, ali eles falavam que ali era o nome. Ah, o chum, fulana está ali. Chegava, o rio estava mais manso, mais tranquilo. Ah, tem o chum, fulana, mora aqui. E assim sucessivamente. Então, cada pedaço que se passava das águas, da forma que ela estava, ela recebia um nome, assim como Pondá. Pondá já é o nome do rio, o rio Pondá. E ela já é o rio inteiro. Ela é o rio todo, de ponta a ponta. Ah, mas Pondá usa espada, usa lira? Usa. Para a diferença daquela que usa o fá, para a diferença daquela que usa o mabilala, para a diferença da outra que usa um leque. Entendeu? É de acordo com o que elas estavam. Uma pessoa me falou assim, Pai Kabila, ninguém mais fala de Oxum, da qualidade de Yaominibu. Então, já quero aproveitar e responder para essa pessoa que me falou. Yaominibu são todas Oxum. Não é uma qualidade de Oxum. Ominibu é o olho da água. É onde nasce Oxum. Não é uma qualidade. Essa marca de Oxum, o Minibu, não faz da cabeça de ninguém. Porque Yaominibu é o olho da água. Isso dito por minha mãe menininha. Todas são Yaominibu. Todas são o olho da água. Assim como todas são Epondá, todas são Opará, todas são Eukê. Entendeu? Cada uma, como eu falei, com a sua particularidade, por causa da passagem, por onde o rio andava, o rio estava de uma forma, e foram dando os nomes para Oxum. Mas tudo é a água. Tudo é a água. Tudo vem da nascente da água. Tudo é Yaominibu. Todas são Iepondá. Todas são Opará. Todas são Eukê. Entendeu? Que o rio é um só. Não tem o rio Opará, não tem o rio Ominibu, não tem o rio não sei o quê. O rio é Eukê. Entendeu? Então, é isso. Está bom? Sob Oxum, e já respondido Ominibu, e já respondido de Ipondá, e já respondido de Ioba. Né?